Bom dia, bom dia, meus amores! Boa semana, né? Estamos iniciando a semana. Semana do folclore, vocês sabiam? Essa semana nós vamos ter muitas coisas do folclore. O folclore é um conjunto de tradições de uma região, de um lugar. É, nós temos muitas festas, muitas palavras da nossa região e ela compõe o folclore. Isso mesmo, durante a semana a gente vai falar muito sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre as plantas. É, mas antes da gente começar a nossa aulinha, a tia vai fazer nossa oração, não é? Vamos botar a mãozinha junta, fecha o olhinho e agradecer ao Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigada por mais um dia, por mais uma semana que se inicia e que o Papai do Céu nos abençoe. Amém! Amém! Papai do Céu quer ouvir você conversar com ele. Isso mesmo! E uma musiquinha do Bom Dia para alegrar? Bom dia, com alegria, bom dia para você e para mim. Bom dia, com alegria, é por isso que eu canto assim. Batendo as mãos, batendo os pés e cantando essa canção. Batendo as mãos, batendo os pés e cantando essa canção. Bom dia, animado! Hoje a tia vai ensinar uma coisa do folclore para vocês. O nome é trava-língua. É quando a gente repete palavras e que às vezes a língua enrola. É, é. Vamos tentar uma. Vou dizer bem devagar, depois a gente vai tentar falar bem rápido, tá? Vamos lá, deixa eu pensar. Hum, o rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Agora você vai falar bem rápido. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Fala bem rápido para te ver. Ah, o nome disso é trava-língua. Ele faz parte do nosso folclore. É. Respira fundo. Sopra. E agora a gente vai começar a nossa aulinha. Nossa aulinha de hoje vai falar sobre as plantinhas. É, só que antes de falar das plantinhas, a gente vai contar uma história. A tia vai contar uma história para vocês. É. Uma história bem legal. Então, ó, ouvidinhos preparados para a história. Uma história, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Trelele, tralalá, trelele, tralalá, trelele, tralalá. Uma história eu vou escutar. Era uma vez um jardim bem bonito. O nome dessa história é Assim Nasceu a Alegria, de Rubem Alves. É. É uma adaptação da história dele, tá certo? A tia vai contar para vocês. Uma vez um jardim bem bonito onde havia, ó, muitas flores nesse jardim. E aí aconteceu de ter uma florzinha diferente. Essa florzinha, ela nasceu sem a pétalazinha, olha. Olha como ela era diferente das outras. Tá faltando uma pétalazinha. E aí, ela não se importava porque faltava essa pétala. Só que as outras flores começaram a não querer olhar para ela, virar o rostinho para ela e ela ficava ali, ó, abandonada, sem ter que conversar, triste. Mas ela não se sentia diferente. Ela não se sentia mal por faltar a pétalazinha. Mas as flores, elas olhavam para ela diferente. E ela foi ficando muito triste, muito triste e sozinha. Essa florzinha, ela ficou tão triste, tão triste, que ela começou a chorar. E ela chorava tanto, chorava tanto, que até a terrinha, ó, do jarro que ela estava, falou para ela, assim eu não vou aguentar. Vou ter que ir embora de tanta água que está me empurrando. Aí, a terra resolveu conversar com a árvore. E a árvore disse para ela, o que será que está acontecendo com essa florzinha? Aí, a árvore percebeu a tristeza da florzinha e contou para os passarinhos da árvore. E os passarinhos voaram até o céu, até chegar nas nuvens. E contaram para as nuvens o quanto essa florzinha estava triste. Porque as outras rosas ficavam lhe olhando com indiferença, com um olhar assim, lhe criticando, porque faltava, ó, uma pétalazinha. E aí, quando essa história chegou até as nuvens, começou a chover, chover muito, chover muito. Porque o Papai do Céu, ele ouviu essa história de que a plantinha estava triste. Se tem alguém triste, o Papai do Céu também fica triste. E mandou muita chuva, muita chuva, muita chuva. E essa chuva encheu os rios, os mares, até os peixes ficaram animados porque tinham muita água. E a natureza ficou feliz porque estava chovendo. E não triste, não triste, ó, por causa da plantinha. E a plantinha começou a ficar animada também. Sabe o que aconteceu com essa plantinha? Eu vou mostrar para vocês. Essa plantinha abriu um enorme sorriso. Um enorme sorriso. Olha aqui. Olha o sorriso. E começou a sair das pétalas dela um cheirinho gostoso. Hum, parecia perfume. E começou a chegar perto dela. Todos os tipos de bichinhos. Minhoca, passarinho, borboleta. Todos os bichinhos iam chegar perto dela. Os animais iam sentir o cheirinho dela. Sabe o que é isso? Quem é alegre, quem é feliz, irradia essa felicidade. Coloca o perfume no ar. E aí as outras plantinhas ficavam olhando para ela assim. Mas ela tinha agora muitos amigos e estava feliz porque ela tinha um delicioso perfume. O perfume é o sorriso da flor. E aí acabou toda aquela tristeza porque ela agora tinha muitos amigos. E assim nasceu a alegria naquele jardim. Gostaram da história? A tia quis falar sobre a florzinha porque ela faz parte da planta. É, a florzinha é uma parte da plantinha. A plantinha é um ser vivo que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Reproduzir é ter as frutinhas, é ter florzinhas. É, e a florzinha ela precisa de quebrar seu bebê? Ela precisa do sol para dar luz e calor. Ela precisa da terra, a terrinha que está aqui plantada. Ela precisa de água. Olha! Ela precisa de sol. O sol que é para dar luz e calor. Dar terra para segurar ela no solo. E água. Que a tia acabou de botar. Está de novo. Eita! E ela vai crescer linda e saudável, embelezando o nosso jardim. Não é mesmo? Na tarefinha de hoje vai ser sobre essa historinha. Assim nasceu a alegria. Você vai fazer a sua florzinha alegre. Vai completar as pétalazinhas dela, pintar bem colorido. E vai ser um trabalho lindo. Não é? Uma partezinha da planta de hoje foi a flor. Combinado? Um beijo. E até amanhã, se Deus quiser.